Atendendo então ao apelo e também à solicitação dos nossos telespectadores, né, que solicitaram da TV Três Fronteiras a presença do secretário de saúde de Nanuco, Ricardo Viana. Então, no nosso quadro de hoje, Nanuco Interação, nós trouxemos, né, atendemos o pedido da população, nós não estamos falando especificamente sobre o pronto-socorro, mas desde já eu gostaria de te saudar primeiro, seja bem-vindo, viu Ricardo? Bom dia para todos, boa tarde, dependendo do horário que as pessoas vão assistir esse programa, queria cumprimentar pelo programa, agradecer a maneira que eu sempre sou recebido aqui nessa casa, e eu sou uma pessoa que me considero um profissional da informação também, sou presidente de uma rádio comunitária em Carlos Chagas há mais de 20 anos, e acho que esse papel que a comunicação faz de ligar o usuário, de dar oportunidade para o usuário ter ouvido as suas perguntas, as suas, ter os seus pedidos de informações esclarecidos. A gente procura ser transparente nas ações, e nada melhor que estar aqui, ao vivo e a cores. Então, Ricardo, é, as pessoas pediram, né, foram vários os comentários, as pessoas aceitaram, foi de forma positiva, o nosso quadro na Anuca Interação, como a gente tem falado, é a oportunidade da gestão municipal interagir com os nossos telespectadores, né, e eles enviam as perguntas, então a gente alinha dentro da condição de cada profissional e traz aqui para poder esclarecer, né, essas dúvidas, sanarem essas dúvidas. E a primeira dúvida, Ricardo, que nós recebemos aqui, a primeira pergunta, né, melhor dizendo, foi sobre um questionamento de pacientes internados, e eles comentaram, teve situação de, sobreparei de mofada, então eles precisam saber se vai ter alguma reforma, se tem um período de data de reforma para essa situação no pronto-socorro de Nanuqui. Eu acho que é inaceitável isso, você estar internado e ter um quarto com a mancha de umidade ali, isso não é aceitável. Infelizmente, nós temos convivido em alguns lugares com isso, dentro do pronto-socorro. Nós temos ali no pronto-socorro, historicamente, um monte de casas que foram unidas ali, se transformaram naquele hospital, que relevante serviço tem emprestado à nossa comunidade. Nós, durante muito tempo, ficamos buscando uma consultoria externa para nos ajudar nessa reforma. O ano passado, quando nós vimos que não era frutífero, as pessoas tinham ideias muito megalomaníacas para o pronto-socorro, nós resolvemos fazer o feijãozinho com arroz, resolvemos pegar a arquiteta daqui do município, a doutora Renata, e ela elaborou um projeto arquitetônico e nós alecamos para ela as nossas prioridades. Primeira prioridade, reforma do telhado. É isso que vai acabar o problema das infiltrações. Aquele monte de telhado de diferentes tipos vão ser substituídos por uma estrutura metálica, uniforme, padrão, com calhas coletoras de águas nas extremidades, para que a gente possa, primeiramente, sanar esse problema geral da infiltração. Depois, são outros sete ou oito reformas. Vou procurar falar delas aqui para vocês. Mas elas, definitivamente, vão melhorar a ambiência. O recurso já está reservado, quase três milhões de reais. Nós vamos fazer a reforma do telhado, a reforma da parte elétrica, da parte hidráulica, do piso. As enfermarias vão ser reformadas, algumas vão ser unidas, todas elas dotadas de banheiros, de acordo com as especificidades, com adaptabilidade para cadeirante. Vamos melhorar, vamos criar lá dentro um setor de imagem que vai contemplar três novos Aux, zero, que estarão instalados lá, um tomógrafo, uma torre para endoscopia, equipamentos, dois equipamentos de ultrassom. Esse setor de imagem vai ficar onde hoje é a cozinha, e a cozinha passará a ser terceirizada. Nós só vamos ter uma pequena cantina, onde os profissionais lá de dentro vão fazer as refeições. Os demais vão ser entregues na formada de marmitex, como é feito em várias instituições, vários hospitais, em todo o interior e na capital do estado. Então é isso, estamos pegando assim, fazendo feijãozinho com arroz, desde o ano passado, planejando essa reforma, e agora está no estágio final. Está dentro do setor de obras da prefeitura, simplesmente, ou simplesmente não, porque não é tão simples assim, mas é para fazer a planilha orçamentária, é detalhar quantos metros quadrados de piso, quantos metros quadrados de tudo, porque já está toda projetada e já foi aprovada. Lembrando que nessa reforma, nós procuramos escutar os funcionários. São eles que estão lá no dia a dia, são eles que sabem dar necessidades, ouvir a parte técnica de todas as consultorias, de todas as fiscalizações que eles já tiveram, e eles estão fazendo. Nós não conseguimos muito crescer o hospital devido à própria localização dele, à pequena oferta de área disponível para a construção. Mas nós vamos fazer aquele hospital de 50 leites se transformar em uma referência no estado, na área de ambiência, como ele é hoje na área de recurso humano. Ricardo, uma outra reclamação aqui, eu gostaria de ver com você se procede, o que foi feito ou será feito, de pessoas que falaram, comentaram, sobre que um dia teve falta de alimentação. Procede, não procede? Não procede, nunca faltou alimentação. O que faltou foi alguns produtos de alimentação por um problema técnico do fornecedor. O fornecedor estava com um problema de capital dirigido na empresa dele, foi notificado por nós que não poderia deixar faltar esse produto, e se interfere não na qualidade da dieta, e sim nos insumos mais palatáveis para a dieta. Às vezes, uma carne de boi teve que ser trocada por um frango. Naquela dieta ali, um frango teve que ser trocado por ovos. Alguma verdura teve algum problema, mas foram coisas pontuais por problema do fornecedor. E até agradeço quem reclamou, nos ajudou a corrigir e mostrar para o fornecedor que tem que ser priorizado o nosso pronto-socorro. Da parte do município, nunca faltou pagamento, nunca estivemos em atraso. O fornecedor queria o pagamento antes do vencimento, porque depois você entrega uma nota fiscal para a prefeitura, a prefeitura tem 30 dias para pagá-lo. Ele queria o recebimento antes desses 30 dias, alegando a falta de capital de giro. Nós analisamos o fato, falamos com ele que verificasse o contrato, que não dizia isso, dessa obrigatoriedade, mas acabamos chegando num consenso com ele, ele prontamente resolveu. E eu acho assim, a população tem que estar vigilante mesmo. Mas jamais, e aí tem que se consultar a nossa nutricionista, atrapalhamos a dieta lá dentro do hospital. Outra pergunta de uns telespectadores aqui é sobre o hospital lotado, e dizem que está demorando em atender os pacientes. Aí, sabe para a gente, Ricardo, só te cortar rapidinho, porque as pessoas pedem isso, principalmente da TV3 Fronteiras, olha, leva o secretário, pergunta o que estão descendo, porque tem 5 horas na fila, 4 horas na fila, 6 horas na fila, explica para eles. É, nós temos problemas culturais, que eu vou explicar, e temos também um volume de cirurgias nunca realizadas dentro do hospital. Isso eleva a ocupação do hospital. O hospital antes ficava ansioso, porque não se operava. Eu cheguei aqui, topei pessoas há 5 anos, 7 anos na fila, para fazer uma cirurgia de pedra na vesícula. Cataratas, que nós temos feito mutirões aí, já são 10 mutirões feitos só ao longo desse mandato do prefeito Gilson, que eu quero agradecer muito, porque eu nunca vi um prefeito que não nega nada que a saúde pede. Ele sempre tem como prioridade, logicamente, que é a recuperação dos equipamentos públicos, dos calçamentos e tudo, mas a saúde tem um espaço especial na agenda do prefeito. Então, lá hoje, se você procura o atendimento dentro do pronto-socorro, você tem que saber o nome daquela unidade, hospital e pronto-socorro municipal. Ele é para as emergências, as consultas eletivas, aquelas que podem aguardar, é para ser feito nos seus PSFs. Hoje, nós temos médicos em todos os PSFs. Nós montamos agora, para diminuir os problemas do pronto-socorro, o Saúde na Hora, que é um programa que deixa aberta duas unidades. Ela atende, normalmente, até às 5 horas da tarde, estende o seu atendimento de segunda à quinta-feira, até às 9 da noite. A unidade Valdivina 2, na mesma rua do hospital, e a unidade Vila Nova. É uma experiência sensacional. O MEC está lá disponível para atender qualquer um, de qualquer ponto da cidade. É isso que nós vamos resolver o problema do pronto-socorro. E lá dentro do pronto-socorro, você chegando lá, rapidamente, você vai ter uma classificação de risco, que te dá as pulseirinhas, de acordo com a gravidade do seu caso. Se for coisa simples, você vai ser atendido, mas vai demorar um pouquinho mais. O médico que está lá dentro, ele não está parado. Ele está fazendo atendimento de gestante, ele está fazendo atendimento de acidentado, ele está fazendo atendimento de pacientes infartados, pacientes sem AVC, derrame, que o pessoal costuma falar. Então, o médico lá dentro está trabalhando muito. Para isso, a gente tem que classificar o risco no protocolo Manchester, que é uma classificação internacional. Então, não adianta as pessoas chegarem lá no pronto-socorro, ah, porque fulano de tal passou de minha frente, passou pela gravidade do caso. A não ser a gravidade do caso, as pessoas são classificadas, serão atendidas à medida que o médico possa atender, respeitada a gravidade dos casos, dos que já estão internados. E a última pergunta dos nossos telespectadores, é referente à demora em transferir os pacientes que vão fazer cirurgia em outros locais fora de Nanoc. Por que que demora, que acontece essa demora para ser transferido aos pacientes? No Brasil, foi criado o Sistema de Regulação e Saúde. O Sistema de Regulação e Saúde em Minas Gerais, ele é capitaneado pelas centrais de regulação. A nossa central de regulação aqui é a Interflotone, ela é comandada pelo Estado, onde é que tem médicos que buscam na rede a vaga para os pacientes internados. Eu posso dizer para vocês que somente menos de 5% dos pacientes estão parados sem conseguir a vaga. problema do Estado, falta de algumas clínicas, um problema especial na clínica de ortopedia, na clínica de neurologia. Volto a dizer, a responsabilidade pela vaga do paciente internado que foi pedida a vaga é da central de regulação, é do governo do Estado. O que nós fazemos, eu, doutora Mayara, todos os colegas médicos que estão lá, é usar a nossa amizade, é usar a nossa influência regional para tentar conseguir a vaga. Tem vezes que até fora da região, já levamos paciente para Montes Claros, para Diamantina, para Pouso Alegre, para Poços de Caldas, aonde tem uma vaga para o Nanuquense que ele precisa ir, nós mandamos levar. Hoje nós temos um transporte bastante alinhado, três ambulâncias à disposição de transferências, temos a USA do SAMU também funcionando aí, e onde a gente precisar levar o Nanuquense, nós vamos levar. Primeira vez que nós temos transporte aéreo aqui no município, já levamos vários pacientes de transporte aéreo para outras regiões do Estado, e volto a lembrar, a parte que cabe à Secretaria de Saúde, nós estamos fazendo e indo além. Então, só para esclarecer, a partir do momento que a pessoa chega no hospital, então ela, vocês anexam a situação dela nesse sistema, e fica aguardando, então, para ser transferido, tipo, até o Flotone ou para algum outro local, isso? É isso aí, tem um sistema chamado SUS Fácil, é um sistema do governo estadual que é alimentado por médicos, o médico faz a anamnese, faz a análise daquela pessoa, olha os exames, olha o quadro, verifica se a nossa capacidade tecnológica, se a nossa capacidade física permite que aquele paciente fique aqui, se não tivermos capacidade de atender aquele paciente, ele coloca no sistema SUS Fácil, a partir daí, ele passa a ser regulado pelo Estado. Agora, às vezes, eu sempre falo, é lá, a parte técnica tem que ser feita, hoje nós temos, através da doutora Mayara Capitaniana, uma equipe lá, doutora Stephanie e outros médicos lá, que fazem a atualização do laudo, isso que é fundamental, não dá para se pedir uma vaga se não sabe o que o paciente tem, então, às vezes, a gente aqui mesmo adianta a tomografia, adianta algum exame biológico, para que identifique aquela patologia, fazemos ultrassom, endoscopia, para que acelere a vaga desse paciente, mas volto a lembrar, a partir do momento que ela entrou no sistema SUS Fácil, a responsabilidade passa a ser do governo do Estado através da Central de Regulação de Itafloton.